Esse é um capso e nós vamos falar sobre as punições aos acusados do dia 8 de janeiro, saíram as primeiras penas e são altíssimas, são absurdas, muito acima do que qualquer coisa normal poderia crer, não apenas a pena de restrição de liberdade, mas também a pena financeira que está sendo colocada em cima dessas pessoas. Um absurdo completo, totalmente antijurídico e que só expõe o medo dessa elite aristocrática socialista brasileira. Eles estão apavorados para poder agir dessa forma contra civis que foram lá em Brasília, ok, fizeram besteira, fizeram besteira. Eu sempre critiquei essa medida, aliás, critiquei desde a época dos quartéis, achei um absurdo o pessoal ficar protestando em frente a quartel. Mas, dito isso, um absurdo essa penalidade que foi imposta para os caras, muito fora de qualquer padrão do devido processo legal e, no entanto, está todo mundo achando normal, todo mundo achando lindo isso. Os jornalistas achando que, olha que bacana, afundaram os restos do bolsonarismo, não sei o que lá, os ministros do Bolsonaro ficaram vencidos pelos colegas do STF, coisa e tal, todo mundo dando penas duríssimas para pessoas simples que estavam lá. Ok, fizeram errado? Sim, fizeram errado, evidentemente, mas você percebe que não são pessoas do mal, não são pessoas que estavam ali com intenções terríveis, né? Isso mostra, no final das contas, só uma coisa, o desespero dessa elite, é só isso, né? E aquela velha coisa que eu falo para vocês, que você tentar salvar a democracia destruindo o devido processo legal, é a mesma coisa, está salvando o quê? A democracia pressupõe o devido processo legal, se você já acaba com o devido processo legal, para salvar a democracia, você está salvando o quê? Não tem nada para salvar mais, né? Enfim, vamos entender isso daqui, porque teve esse artigo muito bacana aqui do Rodolfo Borges, no Cruzoé, o elefante supremo esmaga formigas em nome da república, né? É bem isso que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia, vocês sabem, eu ainda estou sem o meu sistema aqui para acreditar as pessoas, mas agradeço a todo mundo que doou, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, então, vamos começar com esse artigo aqui do Rodolfo Borges, que realmente é muito interessante. O que ele fala aqui é que o Barroso, por exemplo, disse durante o julgamento que ninguém deve ser condenado para dar o exemplo. Mas então, por que a condenação a 17 anos de prisão de um ex-funcionário da Sabesp, de 51 anos, o cara que o Aécio, desculpa, eu esqueci o nome dele, mas é Aécio alguma coisa, eu lembro do Aécio por conta do Aécio do PSDB, mas enfim, o cara foi a Brasília protestar, acabou se vendo no meio de uma turba lá que estava depredando as coisas. Ele estava errado? Evidentemente que sim. Eu já deixei claro aqui, sim, quem quer golpe, meu amigo, é golpista, isso não é o caminho correto, isso está errado, não deveria ter sido feito isso. Aliás, esse pessoal acabou dando força para o governo Lula, o governo Lula já estava complicado naquela época. Não fosse esse episódio do dia 8 de janeiro, não fosse esses golpistas ajudando o Lula, a coisa teria andado muito melhor, muito mais rápido, a gente chegaria no impeachment do nove dedos, né? Mas enfim, está errado? Está. Agora, Daí, você botar uma pena de 17 anos de prisão por conta disso, detalhe, sem ter a individualização da conduta dele, porque não existe nenhuma evidência de que esse senhor particularmente tenha quebrado qualquer coisa lá dentro do Palácio do Planalto ou dentro do Congresso, na verdade, ele estava no Congresso, ele foi preso dentro do Senado, na verdade. Então, ou seja, não teve nenhuma indicação de que ele tenha de fato quebrado alguma coisa, né? E é o que eu falo para vocês, existe um motivo para haver o devido processo legal. E esse motivo é exatamente para evitar esse tipo de coisa. O que está acontecendo aqui? Perseguição política. É óbvio que é isso que está acontecendo. O pessoal está querendo dar um recado, como quebra de... para as pessoas não tentarem derrubar o governo, não darem golpe, coisa e tal, mas esse golpe nunca teve chance de existir, nunca teve essa possibilidade. Um absurdo esse tipo de coisa, no final das contas, isso vira pura perseguição política. Estão querendo calar a força, a população. E sim, o que eles estão querendo fazer aqui, ao contrário do que disse o Barroso, é exatamente isso. Eles querem dar um exemplo. Querem falar para qualquer pessoa que for protestar contra o Lula, por exemplo, se você for na rua pedir impeachment do Lula, cuidado! Você pode ser enquadrado como golpista e condenado a 17 anos de cadeia. É exatamente isso que eles querem fazer. Porque para para pensar como é que a gente vai fazer agora um protesto contra o Lula de impeachment. Você pode ter certeza que vai ter infiltrado, que vai querer quebrar coisa. Aí eles vão fazer isso daqui, vão dizer que não. Mesmo que não tenha nenhuma imagem sua quebrando nada, você estava no protesto. E se você estava no protesto, você é culpado, ponto final. Essa é a lógica que o STF está fazendo, e é uma lógica exatamente para dar exemplo, para dizer para as pessoas que não pode protestar, que ser a favor de Bolsonaro é proibido no Brasil. Não pode, dá cadeia, 17 anos de cadeia. Um absurdo completo isso daqui. Aí ele fala aqui, a comparação com os julgamentos pela invasão do Capitólio se impõe. De fato, vocês lembram? Lá no Capitólio, lá nos Estados Unidos, aliás, o 8 de janeiro foi uma cópia muito descarada do que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos. Tentaram fazer a mesma coisa aqui, mas como eu falei para vocês, eles erraram nesse detalhe. Porque aqui, quando houve o Capitólio lá nos Estados Unidos, o Trump ainda era presidente. Então ele ainda era responsável pela segurança. Então, de qualquer forma, o Trump era culpado naquele caso. Fizeram a mesma coisa aqui no Brasil, mas quando o Lula já era presidente. Ou seja, o Lula é responsável, o governo é responsável por manter a segurança daquela região ali. É responsabilidade objetiva do governo. Não conseguiram manter a segurança, é falha do governo também. Não estou livrando os caras que fizeram a coisa. Como eu disse, a principal culpa é de quem foi lá e quebrou as coisas. Mas, sem dúvida alguma, existe culpa solidária do governo. O governo também tinha a obrigação de manter o policiamento ali na região. Aliás, isso foi alvo até de uma discussão entre o André Mendonça e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disse, Ah, você está querendo dizer que a culpa é do governo Lula e não das pessoas que quebraram. Não, ninguém está dizendo que a culpa é só do governo Lula. Evidentemente que a culpa é das pessoas que quebraram. Mas a culpa é também do governo Lula, porque ele era o responsável por manter a segurança ali. É uma obrigação objetiva. É uma responsabilidade objetiva ali. Enfim, aqui ó, lá no Capitólio, a maior pena foi do Guy Welley Refitch. Não sei o que que é. O cara entrou com uma arma de fogo no Capitólio e chegou a ameaçar a Nancy Pelosi. Esse cara foi condenado a sete anos e três meses de cadeia. O cara entrou com uma arma no Congresso. Ninguém, nesse ataque de Brasília, ninguém tinha arma. Ninguém ameaçou ninguém. Aliás, não tinha nenhum congressista no dia ali, o que é uma coisa que mostra o quanto não tinha capacidade de dar um golpe de Estado ali. O que eu digo é, eu sempre falei isso, as pessoas queriam golpe, elas achavam que fazendo essa invasão o exército iria entrar e dar o golpe e coisa e tal. Isso nunca teve chance de acontecer. A intenção das pessoas era errada, mas era algo que não tinha chance de acontecer de fato. E repara, essa pessoa que entrou armada no Congresso americano e ameaçou a presidente da Câmara, pegou sete anos de cadeia. Aqui no Brasil, 17 anos, mais do dobro da pena americana para um cara que não tem nem prova que o cara quebrou qualquer coisa lá. Ele estava dentro do Senado, estava errado, ninguém está discutindo isso, mas que ele não quebrou nada, não fez nada de errado, não ameaçou nenhum deputado, nenhuma pessoa. Aqui é o nome dele, Aécio Lúcio Costa Pereira. Ele está preso desde o dia 8 de janeiro e aí o rapaz aqui fala que não, que você pode entender que prender todo mundo é importante para acalmar, para acabar com esses movimentos, pedindo golpe e coisa e tal. E isso seria uma forma de salvar a república e coisa e tal. Agora, no momento que você chega a esse nível de pena, não é possível, contudo, punir para dar o exemplo e alegar que está fazendo outra coisa. Melhor seria os ministros admitissem que estão imolando essas pessoas em nome da república, dando um exemplo para ninguém mais fazer protesto contra o governo Lula. Repara o que está acontecendo aqui. É isso que eles querem. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão desesperados. Eles achavam que tirando o Bolsonaro do poder, o apoio dele ia sumir. Não sumiu. Acharam que agora, prendendo o pessoal do 7 de setembro, tornando o Bolsonaro inelegível, acabou. Ninguém que vai apoiar o Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível, não tem nenhuma chance. Em 2026, não mudou nada. As pessoas continuam apoiando o Bolsonaro do mesmo jeito. Pode ser que o Bolsonaro não consiga ser candidato em 2026? É, se nada mudar até lá, ele não vai ser candidato em 2026. Mas quem quer que ele aponte para ser candidato, tem um apoio enorme de um monte de gente já. Então, o que eles estão fazendo é isso. Eles estão desesperados, porque eles queriam mudar a cabeça das pessoas. É isso que eles queriam, mas eles não conseguem. Antigamente, eles faziam isso pela mídia centralizada. Como você tinha informações só de grandes canais de comunicação, da Rede Globo e coisa e tal, eles captavam esse pessoal. Esse pessoal era cooptado pelo governo, pela elite aristocrática socialista brasileira. E aí, eles conseguiam manter a população mais ou menos controlada. Com a informação descentralizada e distribuída, as pessoas são muito mais livres para fazer seus julgamentos críticos reais. Não ficando dependente apenas de Rede Globo, Folha de São Paulo e etc. E aí, você começa a ver que as pessoas percebem isso. As pessoas têm a sua visão do mundo independente do que eles queiram. E o erro deles é esse. Eles estão achando que botando uma pena enorme, que punindo muito alto e coisa e tal, eles vão dessensibilizar as pessoas, vão impedir que as pessoas pensem diferente. Olha só, eles podem até desestimular novos protestos. Isso é verdade, porque as pessoas vão ficar com medo de caírem num problema desse daí em um outro protesto que eles façam. Mas, corações e mentes, eles não conseguem mudar. Esse é o erro deles. Eles estão achando que vão mudar na marra, na base da porrada, na base da cacetada, na base de 17 anos de cadeia. E não é só isso, né? Olha só, 17 anos de cadeia aqui. Teve mais também esses outros dois rapazes aqui, que foram condenados a 14 e 17 anos. Que também, mesma coisa, não tem prova nenhuma de que eles quebraram nada. Eles foram presos lá dentro, mas não tem prova nenhuma de nada. Aqui, olha só isso aqui. Os condenados vão ter que pagar 30 milhões de reais, todos eles, todos os condenados juntos, pelos danos causados, para reparar os danos causados nas praças lá. Então, independente, você chegou lá, teve gente que estava protegendo o patrimônio lá no Congresso, que estava impedindo os outros de quebrarem coisas aleatoriamente lá. E essas pessoas, se foram presas também, se foram condenadas também, vão ter que pagar o prejuízo do mesmo jeito daquelas pessoas que quebraram. É por isso que no devido processo legal, você só pode atribuir culpa quando você individualiza a ação da pessoa. A pessoa foi lá, essa pessoa, você comprovou que ela fez esse tipo de coisa, e daí você pune aquela pessoa e cobra dela o prejuízo. O que ela fez, não o que ela não fez. O que ela estava perto não é culpa dela. Mas é o que o pessoal está fazendo aqui. Usaram uma doutrina aqui, de danos coletivos e não sei o que lá, e todo mundo vai pagar 3 milhões de reais no final. Ou seja, quem não puder pagar, quem for pobre e não puder pagar, vai aumentar a dívida dos outros, para no final todo mundo pagar 30 milhões, todo mundo dever 30 milhões na justiça. Um absurdo completo o grau de perseguição que esse pessoal está sofrendo aqui. E é o que o pessoal coloca aqui. Isso aqui é melhor que os ministros admitissem que estão imolando essas pessoas em nome da república. Vamos destruir a vida dessas pessoas para preservar a república. Estão aplicando o princípio do Maquiavel. Você sabe que o Maquiavel falava isso, do príncipe lá, que o Maquiavel é o cara que deu origem à expressão maquiavélico de mal, de maldoso. E ele falava que um governante deve fazer o bem aos pouquinhos para as pessoas, dar um pouquinho de coisa positiva para cada pessoa. Mas quando for bater em uma pessoa, destrói a pessoa completamente. É para destruir completamente. Não é para ter proporcionalidade, não é para ter lógica, não é para ter justiça, é para destruir completamente. É isso que a elite aristocrática socialista brasileira está querendo fazer. Está querendo destruir todas as pessoas do Brasil que apoiaram o Bolsonaro. É isso que eles querem fazer. Ou botar medo na cara das pessoas. Vão conseguir fazer isso? Pode ser que impeçam protestos, mas a cabeça das pessoas eles não vão conseguir mudar. Estão muito errados com isso. Estão adotando uma técnica que só mostram o quão ditatoriais e quão desesperados eles estão para fazer isso. Ele coloca aqui outras situações e coisa e tal. E ele fala também, ainda aponta um outro ponto. Se de um lado o STF se colocou nessa posição controversa, supostamente em garantia da democracia, e aí de novo eu coloco o que eu sempre falo aqui, se você está quebrando o Estado democrático de direito, está acabando com o devido processo legal, que democracia você está salvando? Já não tem democracia para você salvar nesse troço. Já acabou. Você quebrou a democracia. Você matou a democracia. Não tem salvação aí. Mas enfim, eles falam ainda o outro problema que é a revisão total e restrita da Lava Jato. O que eles estão querendo fazer, meu amigo, é pegar na mão grande. Estão falando, agora é nosso. A gente manda nessa coisa aqui. Isso é o tamanho do desespero dessa elite aristocrática socialista brasileira. Isso vai acabar mal para eles. Vai acabar mal porque esse tipo de coisa nunca acabou bem na história da humanidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.